Qual a diferença entre correção e um mercado de baixa? Bom, tempo. Tempo e intensidade. Lembra dessas duas palavras. Um mercado de baixa, geralmente, ele dura dois anos. Acontece com uma recessão, de repente a recessão se torna maior, tem dois períodos, trimestres de recessão, e ele se prolonga durante dois anos e o governo tenta estimular a economia, produzir dinheiro, baixar taxa de juros, fazer obra pública, dispersar dinheiro na mão da galera. Bom, você deu para entender, né? Esse é um mercado de baixa. A durabilidade dele é de dois anos. E ele cai lentamente, como um suspiro, até chegar ao fundo do poço. Difícil de identificar, né? A gente só pode olhar o passado e ver. Eu estou dando só sugestões. E a diferença entre mercado de baixa e correção. Bom, e a correção? A correção, ó, rápida. Intensidade de uma semana a quatro semanas. Então, você pode prever que esteja dentro de um mês. E a queda? A queda é, pá, pum, 10%, 20%. É uma queda brusca. Mas, que logicamente, se você comprar com essa queda, olha, a probabilidade de obter lucros é boa, né? Então, fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer para esse vídeo? Então, eu queria que você fique esperto. Obrigado.